O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os migrantes ilegais introduzem genes ruins nos Estados Unidos. Assim como na campanha às presidenciais de 2016, a imigração ilegal pela fronteira com o México é o tema favorito de Trump ao mês da eleição. Em entrevista ao programa de rádio The Health Show, divulgada nesta segunda, Trump acusou sua adversária, a vice-presidente democrata Kamala Harris, de ter permitido a entrada do que qualificou de assassinos no país. No final de setembro, o congressista republicano Tony Gonzalez divulgou uma carta com números do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega, segundo o qual haveria 425 mil migrantes condenados criminalmente vivendo em liberdade no país, incluindo mais de 13 mil condenados por homicídio. Trump usa esses números para estigmatizar os migrantes e assegura que eles entraram no país durante o mandato de Joe Biden. O governo do presidente Biden reagiu à afirmação de Trump. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que esse tipo de linguagem é odiosa, nojenta, inapropriada e não tem lugar no país. A secretária de imprensa de la faculdade do Obrigado.